Uma estrela desceu de lá no céu e num facho de luz me iluminou Usou dentro de mim pra fazer tudo se acender Estrela cadente que subitamente me fez renascer Mas um dia essa estrela resolveu Regressar pro lugar onde nascer Foi pra beira do mar, se deitou, se deixou levar Num floco de espuma, num gesto de pluma flutuou o ar Mas lá no céu onde está, vez por outra ela vem Calma, serena, me visitar Vem num sonho bom, vem num despertar Num lampejo de inspiração Num raio de sol, num calmo luar, numa doce recordação Uma estrela desceu de lá no céu e num facho de luz me iluminou Usou dentro de mim pra fazer tudo se acender Estrela cadente que subitamente me fez renascer Mas um dia essa estrela resolveu Regressar pro lugar onde nasceu Foi pra beira do mar, se deitou, se deixou levar Num floco de espuma, num gesto de pluma flutuou o ar Mas lá no céu onde está, vez por outra ela vem Calma, serena, me visitar Vem num sonho bom, vem num despertar Num lampejo de inspiração Num raio de sol, num calmo luar, numa doce recordação Num raio de sol, num calmo luar, numa doce recordação Num raio de sol, num calmo luar, numa doce recordação